Pra começar, tem que montar a churrasqueira. Olha a trabalheira que dá. É assim, de tijolo em tijolo. Aqui a gente faz o fogo de chão pra manter a tradição gaúcha, né? E realmente a preparação começa às 6 horas da manhã do dia anterior. Tempero caprichado pra carne. E tem mais, arroz, macarronada e, claro, boa vontade dos voluntários. É uma alegria pra todos que estão aqui ajudar nesse trabalho que a gente faz pra Casa Lar. No Galeto Solidário, são preparadas e vendidas mais de 500 refeições. O valor arrecadado é todo destinado a Casa Lar, que abriga crianças em situação de vulnerabilidade na comarca de Muzambinho. De extrema importância pra Casa Lar esse evento e a essa parceria que nós temos com o Poder Judiciário, né? Que sem o Poder Judiciário, sem os juízes, não iria acontecer. O Felipe é churrasqueiro gaúcho. Também veio para ajudar. É um prazer estar aqui hoje como voluntário, né? Ajudando aqui no assado galeto, no espetal galeto, junto com o pessoal que já há anos promove esse evento em prol da Casa Lar. A ideia do Galeto Solidário foi do juiz Flávio Schmidt, diretor do foro local e que trouxe da Serra Gaúcha a tradição da culinária italiana. Ele ajuda pessoalmente a assar os galetos e diz que o evento reforça o papel social do Poder Judiciário e aproxima magistrados e servidores da comunidade. O bacana não é só nós realizarmos o galeto. Quando nós fizemos as duas primeiras edições, elas foram presenciais. Mais de mil pessoas se divertindo o dia todo. E esse é o diferencial das festas gaúchas. Não tem hora para acabar. Então, o povo, eu brinco que nos dois primeiros galetos, o povo almoçou e tomou café e jantou conosco, porque saímos mais de 10 horas da noite, né? E nesse sentido agora do delivery, por conta, infelizmente, da pandemia, a comunidade se envolve porque ela vem aqui conhecer o projeto e acaba levando, degustando, levando para casa, né? Uma preciosidade que é a tradição italiana lá no Rio Grande do Sul.